Salve, salve rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Pará, Escola Queda Livre. Estou aqui com o maluco meu irmão, veio se jogar. E aí? Tentar, né? Como é que foi essa ideia, meu amigão, de se jogar do avião? Está maluca, da minha parceira que me chama. Cadê, cadê? Apresenta o pessoal pra gente. Olá! Você está junto? Eu sou a Maluca, é a Jéssica. Jéssica, aqui, está junto? Eu aqui mesmo, eu estou com muito medo. Vamos lá, apresentando. Roberta. Roberta. Magda, uuuh. E aí, mais alguém? Só foram esses. Alguns, né? O resto está lá em cima. Então tá. Então vamos deitar nesse carrinho aqui, rapidinho de lá pra cá. E aí, garoto? Vamos nessa? Vamos. Está com medo? Não. Um pouco só? Está aí o Igualdo vai filmar gente. Vamos nessa. Sobe firme e baixa a cabeça pra me bater ali. Aí, garoto! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Tá ficando? Valeu! Vai logo! Dá pra caralho! Tá ficando? Valeu! 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 Tá ficando?